O assunto são pneus. Eles estão prestes a ganhar um formato completamente novo, com uma tecnologia revolucionária. Mas não foi fácil chegar a essa forma final e ainda falta um tempinho para eles darem as caras nas lojas. Vamos conhecer. Os grandes avanços na indústria automobilística não deixam os pneus de fora. Uma prova disso está no conceito chamado Sistema Único de Pneu à Prova de Furos. A ideia vem sendo estudada e testada pela Michelin desde 2017. Basicamente, tudo gira em torno do desenvolvimento de um pneu sem ar, que não pode ser furado. Com esse tipo de característica, ele promove mais segurança nas ruas e menos transtornos. Segundo um levantamento feito pela Michelin, pelo menos 200 milhões de pneus ainda com vida útil são descartados no meio ambiente por causa de defeitos, como rasgos ou perda de pressão. Os trabalhos com o conceito de pneu à prova de furos têm como parte dos objetivos ajudar a diminuir esse número, causando, inclusive, menos impactos ao meio ambiente. Um outro detalhe importante é que a produção desse tipo de pneu é mais simples que a de pneus convencionais, segundo a Michelin, dependendo apenas de impressoras 3D. A empresa francesa planeja ter pneus à prova de furo prontos para o consumidor final em 2024. Resta saber como será a compatibilidade deles com as rodas já existentes no mercado e, principalmente, quanto eles vão custar. E no mundo das redes sociais, o TikTok acaba de ganhar uma multa pesada na Rússia. Trata-se de mais uma medida de censura do governo de Putin, que também puniu o tweet. Vamos ver. A Rússia multou o TikTok por não ter excluído conteúdos considerados LGBT que são proibidos no país. O valor da multa para a rede social chinesa, pertencente à empresa ByteDance, é de 3 milhões de rublos, o equivalente a mais de 262 mil reais. Como alegação, a Rússia afirma que o aplicativo estava promovendo valores não tradicionais, LGBT, feminismo e uma representação distorcida dos valores sexuais tradicionais, assim, violando leis existentes no país. Sem muitos detalhes, a agência de notícias russa Interfax informou que um porta-voz do TikTok insistiu no tribunal pelo encerramento do processo. Outra plataforma que está sendo multada na Rússia é a Twitch. Segundo as autoridades de Moscou, a plataforma de streaming estava hospedando um vídeo de entrevista com uma figura pública da Ucrânia, que continha informações consideradas falsas pelos russos. A Twitch, propriedade da Amazon, recebeu uma multa de 4 milhões de rublos, que são mais de 350 mil reais.